Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Condomínio do Tubinho! 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 Me fala que é verdade, por favor, fala que é verdade! Pelo amor de Deus, rapaz, quando eu grito assim, dá duas uma! Ou morreu alguém ou é caganeira! Não, 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 me fala! Me fala que é verdade! Ah, não sei o que é, mas acho que é! Tá rolando um boato na vila, tá todo mundo falando que você deu um beijo na ritinha da vila de baixo, é verdade! Cadê eu pedir um beijo pra ela? E ela? Ela me deu um selinho! Que bonitinho, e você? Tá aí correndo! Saiu correndo por quê? Porque nunca tinha chego nessa parte, eu não sabia o que fazer depois! Olha, rapaz, mas isso já é um grande passo! Agora você precisa aprender como é que chega nas mulheres! Se chega nas mulheres, rapaz, isso é coisa pra se falar para um homem comprometido, cara! Comprometido com quem? Com a ritinha da rua de baixo! Ah, você pode parar com isso, viu? Ela só te deu um selinho, não é tua noiva não, viu? Que noiva, cara! Não, também não tô pensando que é noiva não! Tô pensando num namorico, namoricozinho! Ou que sabe ficar uma vez! Eu não sou um homem que se apaixona fácil! Quem é que tava procurando o preço de lua de mel em Paris aqui? Praga, velho! Praga, 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 isso aqui! Pum, pum, pum! Pum, 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 pum! Tá namorada! Tá namorada! Tá namorada! Lascou! Lascou! Lascou, lascou, lascou! Que houve, óbvio! Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim! A gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, já é ela, já é ela, a gente vai morrer! Para, 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 chega! Eu não aguento mais, dá licença, sai daí, você senta ali agora que eu quero falar um negócio com você. Nessa casa, toda vez acontece isso. Ai, a gente tá correndo, gritando, a gente vai morrer, a gente tá lascado, a gente tá falado. Eu não aguento mais, pra vocês é tudo desespero, meu amigo. Calma! Bota mão no peito, assim, eu fechei de fim, isso, agora respira. Espírito, pra dentro, pra fora, acalmou, agora dá a notícia, acalmamento. Tá bom. A Ritinha, a menina que o tubinho beijou, é namorada do Adislau Furabucho, e ele tá vindo aqui, pra matar o tubinho. Ai, ele vai morrer! Ai, ele vai morrer, cara! Ai, ele vai morrer, cara! Ai, ele vai morrer, calma, calma, calma! Nossa, cara, eu nunca morri, nem lembro como é que faz, cara! Não, 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 não! E esse, pessoal? Tudo bem, calma, gente, calma que tudo se resolve, calma! Tudo se resolve nada, cara! Vamos pensar. Tudo que se resolve, eu tô calma, eu tô calma, eu tô calma. Quanto curta um velório... Ih, ah! Tudo bem, tudo bem, tudo bem, calma, calma, vem cá. A gente tá aqui pra te defender, rapaz. Muito obrigado. Quer dizer só as últimas palavras? Eu quero! Fala! Vai tomar seu rabo! Tá bom, gente! Fica tranquilo que eu abro a porta! Ai, é ele, cara! É ele! Ai, meu Deus! Vai, vai, vai! Foi aqui que pediram gás? Foi, foi, foi! Já tá moderno! Hoje em dia a gente pede um gás e eles mandam um botijãozinho entregar! Vai lá, vai lá! Vai trocando gás pra gente! Isso! Nossa, rapaz! Ainda bem que chegou o gás, hein? É, dá tempo de fazer um macarrão pro tubinho não morrer com fome! Dá pra vender uma porrada no Dimitri, fama, hein? Calma, ó! Com calma tudo se resolve! Eu já tô vendo, eu chegando no céu morto, cara! Eu chegando no céu lá, cara! Assim que eu chego no céu tem um barulho! O barulho faz... Aí eu pego outro põezinho, o anjinho, o que que é isso aí? O cara fala, não! Pegaram a furadeira pra furar a costa de uma pessoa pra botar o malzinho! Aí faz o barulho... A pessoa que tá... Ai, 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 ai! Eu pergunto, o que foi? Fizeram outro furo na outra costa pra botar outrozinho! Aí continua o barulho... A pessoa que tá... Ai, 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 ai! Tá doendo! Eu falo, o que que é? Eu falo, tô furando a nuca pra botar a Lélia! Aurela! 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 Aí eu olho pro anjinho e falo, deixa pra lá, cara! Eu vou pro inferno! É nada mais! É! Você vai pro inferno, mas lá o capeta vai pegar você e ó! É, mas pelo menos o buraco tá feito, né, tio? Aurela! 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 Calma, calma, calma! Vamos refletir, todo mundo! Não, 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 não! Eu tive uma ideia! Aurela! Presta atenção! Presta atenção! Eu vivendo, eu sou um gênio! Tubinho! Olha, o Ladislau Furabucho, ele não conhece a gente! A gente chegou há pouco tempo na vila! É! Ele nem deve saber quem é o Tubinho! Deve conhecer só pelo nome! É! Então quando ele chegar aqui, a gente fala que o Tubinho é ó! Ah! Não, não, não! Vai falar que eu sou boiola, vai que o cara gosta, me atorna, Jorbinha, não! Quem falou boiola? Ninguém falou isso! Para, rapaz! O que eu tô falando é pra gente dizer que o tal Tubinho é o entregador de gás! Não vai, não vai, não vai! Daí ele pergunta pro cara se ele é o Tubinho, ele vai falar que não. Pronto, fim de novel. Mas ele é de gás. Se bater nele, ele explode. Não! Não tem nada a ver, mas tudo tem nada a ver já outra. Não, mas é muito simples. A gente dá uma grana pro cara e resolve tudo. Quem é que vai querer ganhar pra apanhar? E ele precisa saber que ele vai apanhar agora? Não, a gente não conta nada. Ele é um segredo novo. Isso? Tá bom, eu vou chamar ele então. Ah, peraí, Tubinho, você tem cem reais? É pra pagar o gás, né? Não, esse aqui é pra pagar o gás, dá mais cem. Ai, que ódio descartado! É pronto! O gás tá instalado. É 85 reais. O dinheiro tá aqui comigo, mas deixa eu ver. O senhor vai pagar? Eu vou pagar... Rapaz... O que foi? Dimitri, olha pra cara desse homem. Olha! Veja se ele não é perfeito pra fazer aquela pegadinha que a gente queria fazer. Verdade! Perfeito! Perfeito! É os dois que estão querendo dar uma pegadinha no rapaz! É! Isso não, eu sou a espada, hein? A espada corta por dois lados mesmo, né? Pera, o senhor quer ganhar os cem reais mais fáceis que o senhor já ganhou na sua vida? Depende! Vai doer! Só a pancada do Ladislau Furabu! Não, 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 olha! Isso aqui é uma pegadinha que nós vamos fazer! Ah, uma pegadinha! Isso! O senhor vai ser um personagem! O personagem! O seu nome vai ser... Tupinho! Tupinho! Tupinho, isso! Tupinho! E o outro ator... É, vai aparecer um outro homem aqui. Ele vai tá bravo! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Ele vai chegar aqui quebrando tudo! É, aí ele vai chegar no senhor e vai falar que você beijou a namorada dele. Aí ele vai bater! Bater, bater, bater! Ah, para! Tá doendo já, cara! Mas isso só faz parte da pegadinha! Isso! É tudo de mentirinha! Exatamente! Aí ele vai embora e eu lhe dou os cem reais! Ficou fácil, hein? Ficou fácil! Ficou fácil! Mas me diga, cadê o texto? Não tem texto! Não tem texto! Não tem texto! Não, não! É tudo num improviso! Num improvido, cara! Num improvido! Tudo improvido! Ele vai chegar aqui e vai perguntar assim, ó... Você beijou minha namorada? Você fala, não! Não! Sim! Aí ele vai perguntar se você que é o tal tubinho! Você fala, sim! Sim! É, tá perguntando... Beijou minha namorada bonita? Fala, não! Não! Não... Aí ele vai perguntar se você está falando a verdade, patro? Sim! Sim! Esse ficou fácil! Não, sim, não, sim. Isso aí, isso aí. Vamos ensaiar? Nãããão Esse cara é muito burro, velho. Sim! Você beijou a minha namorada? Nãããão Mas você que é o tal Tubinho... SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII As câmeras... Escondida! Escondida! Isso! É câmera escondida! Ele tá até filmando! Isso! Tá tudo escondido! Agora o senhor fica ali! Olha aqui! Se o senhor precisar da gente, a gente tá atrás das cortinas! Atrás da cortina! Onde estamos? Atrás das cortinas! Chegou! Chegou! Cadê? Cadê esse vagabundo? Olha, rapaz! Eu tô nervoso demais hoje! Eu sou capaz de matar! Eu sou capaz de engolir um vivo hoje! Parabéns! O senhor é muito bom, ator! É um prazer contracinar com talento tão raro! Você tá maluca, rapaz? Você até é doida? Entendi nada que você falou, não é? É uma pegadinha que vamos fazer! Vamos fazer! Sim... Não... Sim... Não... Atrás da cortina! Tô pronto! Você tá maluca, rapaz? Você tá doidão, é? Ah, eu já sei o que tá acontecendo aqui... Você é o Tartubinho! Não! Olha aqui, mas ele pegou a minha namorada. Sim! Mas vem cá, foi só uma vezinha só, né? Não! Fiz uma égua! Olha aqui, fala um negócio pra mim. Você não acha que eu devia matar esse vagabundo? Sim! Fiz uma égua! Não querem te me gelar daqui agora! Não seja por isso! Atrás da curtida! A condição tem interesse A alegria sabe aonde mora A maluquice é só o começo O condomínio do Tartubinho já está indo embora! Música Tchau, tchau.